Música Vem Ceará de novo, Felipe Bizeu tem espaço, entra na área, Felipe, defendeu Arthur, evitando o segundo gol do Felipe Bizeu, evitando o segundo gol do Ceará Para o Scarpa, entre as linhas, pode bater para o gol, toca na bola Arthur, bonita defesa Scarpa chutando de fora da área, na ponta do dedo foi buscar o Arthur por outro ângulo Torcedor Santista, partiu, Marcos Leonardo, defendeu Arthur, se estica o goleiro do Mirassol Luan Pérez vai bater para o gol, salvou o goleiro em dois tempos Defesaça do Arthur, numa tijolada de fora da área Felipe Bizeu, bom passe no meio, vem chute para o gol, para a defesa do Arthur Defesa importantíssima do Arthur no chute do Lima Música Tocou cavadinha, Felipe Jonathan para trás, olha o gol, salvou o goleiro Depois uma defesa espetacular do Arthur, né, defesa do Arthur monumental Música A sobra com o Janderson, levantou para dentro da área, nas mãos do Arthur Bola perigosíssima se o Arthur não sobe nela Música E mais um escanteio no primeiro tempo Bola viajando, bola fechada, Arthur afastando Música Luan Pérez, tocou na frente, girou para o gol, Felipe Jonathan saiu fraca, mas pegou firme o Arthur Bateu para o gol, bateu para a frente, certinho Música 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 Bateu para o meio, tentativa com o Marinho, ficou para o Arthur Batou bonito, saiu jogando na esquerda Música Vai bater o Jamoto para o gol, arriscou para o gol, dá um tapo o Arthur no escanteio Música A bola deve ter feito uma curva, quer ver? Ó, fez sim, saiu do goleiro e foi buscar o Arthur que é grandalhão Ele estava indo para a esquerda e a bola vai para a diola, passinho para a esquerda e buscou Música Veiga limpou, invadiu a grande área, chapou para o gol, espalma Arthur Música Ali o Francisco, faz a jogada, disparou contra o goleiro, espalma por ali Arthur me trecou, hein Música 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 Vai tentar o domínio lá na frente o Vina, acompanhado pelo Vermute Bola mal recuada, hein, pressão em cima do Arthur Música 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 Tá adiantado lá na frente o Danilo, ele vai segurando, vai arriscar dali, espalma Arthur Música Música Vina pelo meio, acompanhado na marcação, Vina, manda para o gol, a defesa do Arthur Música Música Levantou, bela bola para o Arnaldo, para dentro da área, segurou o Arthur Faz boa defesa, sai bem demais Música Cruzamento é boa, a bola chegou, sai bem o Arthur Fez bem a leitura Música 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 Música